Eu quero só compartilhar com vocês, assim, que hoje foi um dos dias mais bonitos que eu já vivi em termos de contribuição pra sociedade, sabe? Pra algo maior do que aquilo que a gente mesmo representa, sabe? E tem a ver com a guerra na Ucrânia, tem a ver com as perdas horrorosas que estão acontecendo lá, tem a ver com a desumanidade, né? De quem invadiu um país de forma completamente injustificada, violenta, como foi o caso do Putin e o russo Putin na Ucrânia. E hoje foi um dia muito bonito porque eu estive na South Summit em Porto Alegre e eu estava acompanhado lá do encarregado de negócios da Ucrânia no Brasil, que é também, de fato, o embaixador hoje da Ucrânia no nosso país. Ele é uma pessoa bastante afável, tá, obviamente, muito assustado com o que tá acontecendo, com os horrores da guerra. E foi uma pessoa que eu procurei logo que começaram todas essas... esse absurdo, esse conflito que aconteceu, que tá acontecendo, tá em andamento lá na Ucrânia. Eu procurei ele, fui com um grupo de deputados, a gente foi na Embaixada da Ucrânia, eu não o conhecia, só pela TV tinha visto, vocês já viram ele na TV, certamente, Anatolit Kach. Ele nos recebeu um grupo de parlamentares lá na casa, na residência oficial, na Embaixada da Ucrânia, que é junto com a residência. E ali eu perguntei o que eu poderia fazer pela Ucrânia, como é que eu poderia ajudar. Ainda mais que ele tinha dito que alguns estados, Paraná, eu tenho certeza, se não me engano, também São Paulo, já tinham oferecido ajuda para receber refugiados. E ele disse que eu poderia ajudar nisso também com o Rio Grande do Sul, disse que eu iria conversar, então, com o governador, na época o Eduardo Leite ainda era governador do estado, e com o vice-governador, Ranolfo, com quem eu também sempre tive ótima relação, principalmente por ser secretário de Segurança Pública, que é uma área prioritária do mandato. E quando eu, enfim, saí de lá, eu fiz contato com o governador, fiz pessoalmente com ele, na troca de comando da Brigada Militar aqui do estado, e ali, com o governador Eduardo Leite, eu expus a situação, disse que o embaixador, de fato, da Ucrânia, gostei de fazer contato com o estado, e imediatamente o governador Eduardo Leite disse, estava ao lado dele também o vice-governador Ranolfo, que o estado estava de portas abertas para receber refugiados ucranianos, para ajudar como fosse possível, e que destacava o, então, o vice-governador Ranolfo para cuidar desse assunto. Eu continuei nas tratativas com o vice-governador Ranolfo a respeito do recebimento de refugiados, ainda sem nada concreto, mas no meio do caminho veio um pedido do embaixador Anatoly Tkatch, também, para que o governo do estado pudesse interceder com os atletas ucranianos que vinham ao Brasil aqui para as surdo-olimpíadas, que está sendo realizado nesta semana em Caxias. E, durante essa minha intercessão, o, então, vice-governador do estado, Ranolfo, ele realmente ajudou a fazer com que nós tivéssemos essa possibilidade dos atletas ucranianos, junto com prefeitos aqui da região, pudessem se hospedar. Então, ali foi a primeira demonstração, assim, de algo concreto que, de alguma forma, eu pude ajudar, intermediar, para ajudar os ucranianos. Mas hoje foi muito mais bonito ainda, porque, na semana passada, o Anatoly, que é o embaixador, de fato, da Ucrânia, vou repetir para quem não está familiarizado, ele, na semana passada, me disse que vinha para o Rio Grande do Sul nesta semana, e que gostaria de ter contato com, agora, o governador Ranolfo, que, enfim, assumiu com a renúncia do governador Eduardo Leite, era vice, assumiu, e que vinha tentando com o seu gabinete um contato, uma agenda, e ainda não tinha conseguido, o que é natural, não é fácil conseguir a agenda, e eu tenho certeza que logo sairia esse agendamento. Mas eu me coloquei à disposição e disse, não, eu mesmo falo com o governador Ranolfo e tento uma agenda com ele na semana que vem, em Porto Alegre. Na segunda-feira, eu encontrei o governador Ranolfo em um evento aqui em Porto Alegre, e, nesse evento, eu disse para ele que o embaixador gostaria de visitar, ele disse, claro, manda mensagem para mim no dia que ele vai estar aqui em Porto Alegre, e eu também estaria, hoje, no caso, quarta-feira, dia da abertura do South Summit, eu farei questão de encontrá-lo. Hoje de manhã, vindo de Brasília, liguei para o embaixador, perguntei o horário que ele poderia estar em Porto Alegre para encontrar com o governador, o horário que ele tinha livre na agenda. Casou o horário, como a gente diz aqui, para 17 horas e 30 minutos, na própria South Summit, e lá, então, eu encontrei o governador Ranolfo junto com o embaixador. Mas agora que vem a parte mais bonita. O embaixador Anatoli mostrou para o governador o que precisava, quais eram as necessidades de ajuda humanitária para os ucranianos, principalmente medicamentos, alimentos, alimentos para crianças, para nenês também. E o governador se colocou à inteira disposição imediatamente, disse que ajudaria, e logo em seguida, apresentei ao embaixador também o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Mello, que estava ali no mesmo local onde estava o governador, que era o local da sede do governo do estado na South Summit. E foi o prefeito Mello e o governador, os dois foram muito solícitos, e o prefeito Mello disse, na saída, depois de demonstrar toda a sua preocupação, estava ali também o vereador Scalco, de Caxias do Sul, o Ricardo Sonderman, que é diretor de Relações Internacionais da Prefeitura de Porto Alegre, o vereador Camosato de Porto Alegre também, enfim, algumas autoridades que estavam ali, pessoas amigas minhas. E o Mello disse, eu vou citar a sua presença na cerimônia de abertura, disse para o embaixador. Mas eu não pensei que seria da forma como foi, que foi muito lindo, gente. O prefeito, quando chegou na vez de falar, antes de entrar no discurso propriamente dito, ele pediu a atenção de todos e disse, eu gostaria de fazer uma menção especial aqui, eu me arrepio de novo, porque eu me arrepio toda vez quando penso nisso, quando eu ouço, quando eu lembro dessa história. Eu gostaria de chamar a atenção aqui para a presença do embaixador da Ucrânia, a Natura Itkati, e eu queria aqui dizer que quando acaba a política, começa a guerra. E nós não queremos essa guerra. E eu queria expressar aqui toda a nossa solidariedade ao povo ucraniano. Gente, vocês não têm ideia. O embaixador estava do meu lado, inclusive, eu sugeri que ele se levantasse enquanto o prefeito falava, ele se levantou. Mas enquanto o prefeito falava, quando ele pediu a salva de palmas, eu comecei a bater palma forte também ali do lado, eu levantei, uma pessoa atrás levantou, o vereador Camosato estava ali também, depois mais alguém levantou, mais alguém. Quando eu vi, todo mundo de pé, aplaudindo. O povo ucraniano, na verdade. Não é o embaixador da Ucrânia, mas o povo ucraniano. E o povo começando a se juntar, estava perto de mim também o Luciano Huck, estava o Ricardo Gomes, vice-prefeito de Porto Alegre, deputados, autoridades, imprensa, empreendedores, o povo todo, batendo palmas para o embaixador, claro que estava ali, mas representando o povo da Ucrânia, num gesto de solidariedade, assim que, repito, me arrepia de novo de lembrar. Como é bonito a gente ver isso no mundo atual, em que uma guerra dessa está acontecendo, e tão distante da gente, mas ver o povo tão solidário. Arrepiou, gente. Todo mundo de pé aplaudindo o povo ucraniano. Um evento aqui em Porto Alegre, lotado, South Summit, mas muito distante da Ucrânia, e mesmo assim demonstrando a humanidade de todos. Eu fiquei emocionado, estou feliz em poder compartilhar isso com vocês, porque para mim isso demonstra também o tanto que pode fazer diferença a minha participação, por exemplo, na política. Eu contei a história lá de trás, como eu conheci o embaixador, e como dessa forma foi tudo se desenrolando até a gente chegar nesse momento de um evento em que tantas pessoas puderam demonstrar a sua solidariedade com o povo ucraniano, e ao mesmo tempo as autoridades presentes, tanto o governador como o prefeito, como vereadores, deputados, enfim, todos colocando à disposição para ajudar em tudo que fosse necessário para superar essa enorme crise humanitária pela qual a Ucrânia está passando, tanto recebendo refugiados, como também fazendo doações de medicamentos, comida, etc. E não só o prefeito, o governador, não só autoridades gaúchas se colocaram à disposição, como eu já tenho feito desde o início dessa terrível guerra, injusta guerra, horrível guerra. Também vários empresários chegaram ao embaixador, alguns inclusive revelando suas raízes ucranianas, outros sem elas, mas dizendo que também vão ajudar, pessoas, voluntárias, enfim, dizendo que querem ajudar. É bonito isso, gente. É um povo, assim como o povo russo, que está sendo também vítima de um tirano, de um ditador, também o povo ucraniano, ele governado por um democrata, sim, uma democracia. Os dois povos são vítimas dessa guerra, no fundo, de uma guerra absurda, protagonizada pelo ditador Putin, e que precisa acabar logo. Logo, já. Mas enquanto ela está acontecendo, e meses depois, porque seus efeitos serão sentidos por muito tempo, nós temos o dever de, no mínimo, prestar solidariedade, e tudo que a gente puder fazer para ajudar também esse povo. Tudo que tiver a nosso alcance, certamente a gente tem que fazer. Pessoal, seria isso. Obrigado de novo pela atenção de todos. Eu só queria compartilhar essa grande emoção que tive ao longo do dia de hoje, na noite de hoje, e dizer que realmente vale a pena a gente ter um desejo de pergunta que está fazendo a política, mas existem certas coisas que fazem valer a pena tudo, inclusive críticas injustas, inclusive ataques infundados, tudo que a gente ouve de errado por aí. Tem muitas coisas que superam tudo isso. Às vezes são poucas as coisas que superam tudo isso, mas elas valem muito mais do que qualquer tipo de desapontamento. Por isso aqui fica meu, fica compartilhada essa minha história com todos vocês. Beleza? Abraço a todos, boa noite, fique com Deus. Queria pedir permissão de todos os presentes aqui, do nosso governador, da nossa querida Maria, para inicialmente levar, em nome do povo de Porto Alegre, a nossa solidariedade ao povo ucraniano. Aqui encontra-se o embaixador da Ucrânia. Obrigado. Obrigado. Embaixador, a dor de vocês é a nossa dor, a nossa profunda solidariedade. Quando termina a política, começa a guerra.